Olá pessoas, já tô gravando a aula já de hoje. A aula de hoje, se der tudo certo, a gente termina o John Stuart Mill. Aliás, só pegar o arquivo do John Stuart Mill aqui, que eu esqueci de pegar pra trazer pro Edge. Colar aqui no Edge. Eu me lembro que a gente tava no finzinho de John Stuart Mill, tá? Lá nos 45 do segundo tempo, no texto Sujeição das Mulheres, e depois de Sujeição das Mulheres, teria o capítulo dos três ensaios sobre a religião, e daí acabava. Então são esses parágrafos aqui que a gente vai ler hoje, do Sujeição das Mulheres em diante, até o fim. Quase certo que era isso, era isso mesmo. E daí acaba... E daí acaba a aula, tá? E por tabela também o bimestre, que semana que vem eu não vou introduzir nenhum filósofo novo. Eu vou só fechar nota e fazer os arranjos finais da matéria, presença, preenchimento de diário, dia e classe, fechamento de nota, registro de aula, essas coisas, né? E por tabela também a atribuição de aula, que vai ter semana que vem, eu tenho que fazer esse esquema de atribuição de aula também, acho. É dia 20 a atribuição, deixa eu ver. Ah, daí é uma semana depois da que vem, né? Mas... é isso. Então a gente vai terminar, tentar terminar o John Stuart Mill. Tentar não, vai terminar o John Stuart Mill nesses 50 minutos. Eu já vou avisando, vai ser só 50 minutos de aula, talvez um pouquinho do planto de dúvidas, de 5 minutos no máximo, porque tem o jogo do Brasil às 4, e eu não vou gravar a aula enquanto o jogo tá acontecendo. Então eu vou acabar a aula até 4 horas. Tenho exatamente 47 minutos pra dar essa aula, de acordo com o meu cronômetro aqui. 47, não, 57. Tem 57 minutos pra dar essa aula. 47 da primeira parte e mais 10, talvez mais 10 da segunda parte, se for o caso. Mas acho que não vai ser o caso que eu vou acelerar. Quando eu ver que tá meio complicado, eu acelero. Tá? Então eu tô compartilhando a tela com vocês. Deixa eu expandir aqui. E agora vocês veem isso aqui comigo, que é o texto do John Stuart Mill, tá? Então vamos ler esse texto, terminar ele e acabou aqui os filósofos do segundo semestre, do quarto bimestre. Ok, pessoas? Bora lá, então. Sexto, sujeição das mulheres, que é um dos livros que ele tava trabalhando. Lembrando que o John Stuart Mill, ele é um progressista, um defensor dos direitos de diversidades, minorias, de igualdades. Então ele é contra a submissão das mulheres, contra a sujeição das mulheres. Ele é contra tratar o outro de maneira inferior, qualquer outro que seja, mas principalmente também contra o machismo. Então ele é meio que um cara muito à frente do tempo dele, tá? Muito à frente do tempo dele. E foi escrito em, esse texto, né? Em 1869, neste livro, Mill, ou no caso o John, ataca o argumento que dizia que as mulheres são naturalmente piores do que os homens em certos aspectos e que, por isso, elas deveriam ser desencorajadas e proibidas de realizarem certos atos. Machismo na veia, né? É patriarcalismo, né? De uma família nucleada no pai, né? Na figura do homem, na figura do gênero masculino, né? Mas aqui não é só isso. É machismo mesmo. É tipo assim, olha, vocês têm que ficar no canto de vocês. Tem a função que é só masculina. Vocês não podem. Vocês são proibidas ou desencorajadas de fazerem certas coisas. Isso é horrível, né? Mas o Mill percebia isso, né? O John, né? O John, ele percebia isso. Ele diz que não se sabe do que as mulheres são capazes. É porque os homens nunca as deixam tentar. Se você não sabe que elas são capazes ou não, é porque você não deixa ela tentar. Ponto. É simples. E não se pode fazer uma afirmação autoritária sem evidências. É uma afirmação autoritária. É uma afirmação machista. É uma afirmação preconceituosa. É uma afirmação autoritária ao extremo. Vou falar isso pra uma mulher. Cria que os homens de sua época não poderiam saber qual era a natureza da mulher porque ela estava empacotada da maneira em que fora criada. Eu não entendi o que é essa cria aqui, né? Cria é crer, né? Crer-se que os homens de sua época ou da sua época não poderiam saber qual era a natureza da mulher. Por que eles não poderiam saber? Porque eles nem estavam prestando atenção. Ela estava empacotada. A mulher estava empacotada num conceito, fechada dentro de um quadrado. Em que fora criada. Criada por quê? Pela família também. Que é a sociedade machista não é só homem, né? É mulheres criando filhas de acordo com as tradições, né? E aí fica aquela coisa tosca, né? Torta pra caramba. Fora criada. Introduzida a agir como se fosse fraca, emotiva e dócil. Eu não tenho que explicar isso pra vocês, né, pessoal? Vocês vivem num século XXI, mas isso aqui, ó, não mudou, tá? Não mudou. Sugeriu que um experimento deveria ser feito, ciência, para que se descobrisse o que as mulheres podiam ou não fazer. Ele vai lá pra parte prática, experimental, empírica. Será que as mulheres são realmente os que dizem delas? Vamos testar na prática. Ele ataca também as leis do casamento. Que ele compara a escravização da mulher. Não restam escravos legais, com exceção das senhoras em cada casa. Pessoas, eu sei que vocês estão em década de... Década de 2020, tá? Mas quando eu nasci, lá em 1800... 1989, isso aqui era muito vigente. Tá? Ainda era muito vigente. Tava mudando depois dos hippies, da rebeldia, do rock. Mas de 1960 pra cá, foi uma mudança gradual. Aí, em 1990, isso aqui era muito vigente, cara. Senhoras em cada casa. É bem isso mesmo. A mãe que cuida, a mãe que cozinha. É machismo básico, né? Quem nunca viu isso na casa doméstica, não tá num país... Não tá prestando isso na realidade, tá ligado? Então, o John tá totalmente correto já há um século antes, né? O trabalho de John é claramente utilitarista. E ele argumenta usando três considerações. Vamos ver os argumentos dele. O bem maior imediato, bem maior imediato, né? Maior no sentido de crescimento, de alteridade, de reconhecimento, de justiça. O enriquecimento da sociedade, ou seja, o uso dessa força, desse poder, desse enriquecimento individual pra aumentar o enriquecimento coletivo. E o desenvolvimento individual, que é a própria autonomia, alteridade e evolução do indivíduo que tem a sua liberdade conquistada, né? Então, ele defende uma reforma na legislação do casamento, pois esse é reduzido a um acordo comercial. Junto com outras propostas. E apoia também a mudança das leis de herança, que permitiriam às mulheres a manter suas próprias propriedades e trabalharem fora de casa, ganhando independência e estabilidade financeira. Isso aqui é importantíssimo, pessoas. O bem maior é o bem da coletividade, mas também o bem do indivíduo. O enriquecimento da sociedade é, literalmente, e a sociedade tendo maior progresso na sua circunstância de existência, né? Na sua prática como sociedade. E o desenvolvimento individual, nada mais é do que a aprimoração do indivíduo mesmo. É uma espécie de ganho de compreensão da realidade, por assim dizer. E também de colocar em prática os seus desejos na realidade, por assim dizer. Isso é bem interessante o que o John fala aqui. Fora que a herança, né? Que as mulheres não eram permitidas, né? Depende do país, mas na Europa em geral, naquela época, a ter propriedade, a trabalhar sozinha fora, não tinha essas liberdades, né? Era muito opressivo, muito opressivo. Não tinha estabilidade financeira e não estava desvinculado do homem, né? É complicado isso. O John é um ferrenho defensor do sufragio das mulheres, o sufragio para as mulheres. Segundo ele, elas representam metade da população e têm o direito de votar. Já que as políticas públicas as afetam também. Então, elas não votavam. Sério, isso é absurdo. Elas não votavam. Quem votava eram só os homens. Então, eu também sou totalmente favorável ao que ele fala aqui. É totalmente concebível ser contra isso hoje em dia. O modo como o John interpretou certos assuntos variou com o tempo. Mas há uma forte coerência em sua abordagem sobre o ponto de vista do utilitarismo, que é a filosofia que ele usa como espinha dorsal para o pensamento dele, né? E o bem da sociedade, né? Por exemplo, cria, cria, acreditava que nada deveria ser taxado como errado. Só porque assim parece ou porque ninguém o fez no passado. Então, coisas que são ações novas, ele acreditava, elas não são naturalmente, essencialmente erradas. Ou que são erradas imediatamente porque nunca aconteceu esse ato no passado. Como se tivesse que manter os atos sobre uma mesma cor constantemente. Nunca tivesse nenhuma novidade, nenhuma ação nova, nenhuma criatividade. Então, ele não é favorável a esse tipo de percepção de que o errado está nascendo junto à inovação, por assim dizer, né? Para manter uma tradição, uma conservação, um conservadorismo em relação às ações dos indivíduos, por assim dizer. Ao considerarmos nossas políticas, dizia ele, nós devemos procurar a maior felicidade do maior número de pessoas. Então, políticas. Ele visa não o acúmulo financeiro, não o acúmulo de progresso, mas sim a felicidade da maior quantidade de pessoas possíveis na sociedade. Então, as pessoas devem almejar e se direcionar para a felicidade. Bacanão, muito bom, muito bom. Com relação ao progresso da sociedade, John advogava que o bem maior é entendido num sentido muito amplo, como sendo a evolução moral e intelectual da sociedade. Então, o progresso da sociedade é muito amplo, é muito complexo, é entendido bem amplamente mesmo. É uma evolução moral e intelectual, que é o comportamento e o domínio da sua habilidade técnica na natureza, que é você fazer tecnologia, dominar certas propriedades, dominar a segurança, evoluir no sentido de aprimoramento, de compreensão da realidade, por assim dizer. Mas também na moralidade, que é o comportamento adequado para evitar conflito, para políticas de convivência, entre outras coisas. Ele dizia que sociedades diferentes se encontravam em diferentes estágios, estágios diversos de desenvolvimento, de desenvolvimento ou civilização, e por isso soluções diferentes seriam requeridas para cada uma delas, cada quadrado no seu canto, literalmente. Cada sociedade no seu estágio, cada aplicação de forças, de políticas, de transformação, de acordo com as situações contextuais pontuais da sociedade. O que importa é como nós as encorajaríamos a avançar mais, as sociedades, né? Como as encorajaríamos a avançar mais, essas sociedades diversas. Nós podemos dizer o mesmo sobre individuais, ou seja, sobre indivíduos. Como encorajaríamos os indivíduos a evoluir, a ter uma moral e um comportamento intelectual melhor, mais adequado. John tem uma ideia bastante específica, específica do progresso individual. Ele tem toda uma teoria do progresso do indivíduo. Empregando faculdades superiores. 2. Desenvolvendo moral, as pessoas colocam um estreito interesse por trás delas. Então, tem que ter faculdades superiores, faculdades intelectuais, né? Pensamento coletivo, pensamento complexo. E desenvolver uma moral, onde as pessoas colocam o estreito interesse, ou seja, o interesse individual, atrás delas. E beneficiam o interesse coletivo, o interesse mais humano, o interesse mais expandido. Ele meio que fala que as pessoas, para serem pessoas melhores, precisam ser inteligentes, precisam ser pessoas inteligentes, e gentis, generosas, por assim dizer. E no último parágrafo aqui do esquema de sujeição das mulheres, escreveu que nós somos independentes, capazes de mudança e de sermos racionais, como espécie, no caso. Dizia que a liberdade individual é a melhor rota, o melhor percurso, para o desenvolvimento moral. Então, a liberdade do indivíduo pode fomentar o crescimento, o amadurecimento moral, segundo ele. Eu discordo um pouco, mas enfim. Conforme nós nos desenvolvemos, somos capazes de nos autogovernarmos. Ser autônomo, né? Ser independente. Tomarmos nossas próprias decisões e não dependermos do que os outros nos dizem para fazer. Tem uma independência aqui. Então, tomamos decisões e não somos tutelados por outros. Democracia, para John, era uma forma de liberdade individual, tanto para homens quanto para mulheres. Isso significa dizer que, desde que nós não causemos danos aos outros, nós deveríamos ser livres para expressar nossa natureza e experimentar com as nossas vidas. Então, tanto que a sua liberdade não ofenda, não agrida a liberdade alheia, você pode expressar a sua natureza, sexual, moral, intelectual, psicológica, e experimentar a vida de acordo com os seus desejos e a vida te pertence. Tanto que você não ofenda a liberdade alheia. E aí ele fala, o governo representativo, que é a democracia comum toda, na visão de John, é uma maneira útil para nos fazer pensar sobre o bem comum. A democracia é um modo de você tirar o seu egoísmo, abaixar o egoísmo, colocar o egoísmo para trás e pensar como o bem comum deve ser almejado, angariado, conquistado. Então, ele é muito progressista nessa visão também, ao buscar o bem comum. Indo agora para o último trecho, que é os três ensaios sobre a religião. Eu demorei cerca de 20 minutos nessa primeira parte da aula, ainda tenho mais 20 minutos para ler essa segunda. Vai dar de boas uma aula de 50 minutos, eu suponho. E dá para terminar antes de precisar usar o tempo da planta de dúvidas, eu suponho. Eita! Então, três ensaios sobre a religião. A crítica de John sobre as tradições ou tradicionais doutrinas religiosas, as instituições e sua promoção da religião e da humanidade, religião como uma religião para todos, religião da humanidade, também dependia em grande medida sobre suas preocupações sobre a cultura humana e a educação. como a gente desenvolve uma cultura coletiva e como educamos uns aos outros. A doutrina religiosa, tradicional, as instituições religiosas e como essa religião se desbravava, dissolvia na coletividade da sociedade, era devido a educação e a cultura. Embora os filósofos radicais, como, por exemplo, Bertrand, que é o mestre dele, e o próprio John, incluso, filósofos mais enérgicos, mais incisivos, acreditavam que o cristianismo era uma superstição particularmente perniciosa que encorajou a indiferença ou a hostilidade para a felicidade humana. Então, tanto Bertrand, que é o mestre dele junto com o pai dele, quanto o próprio Mill, que é ele mesmo, John, era meia-vesso à religião, que falava que o cristianismo tinha uma superstição perniciosa, negativa, que encorajava a indiferença ou a hostilidade em relação à felicidade humana. Então, é interessantíssima essa parte, mas ao mesmo tempo é muito polêmico. Então, você pega toda a fé, o modo como você exercita e efetiva a fé através do seu cristianismo, através da sua crença em Deus, e é supersticioso demais, é pernicioso, é negativo, ela incentiva a gente a fazer uma indiferença, uma espécie de corpo mole com a pobreza, com o sofrimento, e ainda mais é hostil em relação à felicidade humana. Então, ela regra demais a conduta, regra demais o comportamento, entre outras coisas. Então, Mill e Bertrand são avessos a esse tipo de cristianismo mais tradicional, por assim dizer. A pedra angular da moralidade utilitarista, essa é a pedra angular da moralidade utilitarista, que deve ser a religião, talvez. John também, que a religião é a pedra angular da moralidade utilitarista, segundo a época. John também acreditava que a religião poderia servir às importantes necessidades éticas. Então, a pedra angular é a religião e a moralidade, é o comportamento, só que a religião, como ela deve ser desenvolvida e aplicada, ela deve ser menos paranoica, ela deve ser mais, ela não deve encorajar a indiferença, ela deve ser mais generosa. E aí, ele fala, ele acredita que a religião poderia servir às importantes necessidades éticas. então, não é jogar a religião fora, é modificar a nossa relação com a sociedade e com a religião para empoderá-la em construir uma sociedade mais justa, com necessidades éticas, que são, de fato, desenvolvidas e aprimoradas, que vão dar em bons resultados, tá? fornecendo-nos concepções ideais maiores e mais bonitas do que poderíamos ver concretizados na prosa da vida humana. Então, a religião, junto às necessidades éticas se bem aplicada e bem desenvolvida, pode gerar concepções ideais maiores e mais bonitas do que poderíamos ver concretizadas na prosa da vida humana. Olha lá que legal. Então, tem concepções ideais e bonitas que sim, poderiam ser concretizadas não apenas no dia-a-dia e mais além do que no dia-a-dia, melhores do que as que são consideradas não religiosas. Então, é bem interessante essa parte daqui. Ele justifica aqui, ao fazê-lo, a religião eleva nossos sentimentos, cultiva a simpatia com os outros e impregna até mesmo nossas atividades corriqueiras com um sentido de propósito. Então, uma religião bem aplicada, um cristianismo propositivo, um cristianismo denso, e coerente, ele vai elevar os nossos sentimentos junto à simpatia, à generosidade, à compaixão e vai impregnar, afetar mesmo, vai, entre aspas, dissolver-se nas atividades do dia-a-dia com um sentido de propósito, ou seja, transformação e de realização do bem comum, literalmente. Ele fala, aqui no texto, a publicação póstuma, no caso essa, os três ensaios sobre a religião, que já foi publicado após a morte do John, de 1874, sobre a natureza, a utilidade da religião e o teísmo, que são esses três ensaios. O primeiro é a natureza, o segundo ensaio é a utilidade da religião, e o terceiro ensaio é teísmo, que é crença, né? Teísmo, a crença. No caso, John criticou os tradicionais pontos de vista religiosos e formulou uma alternativa sobre a aparência da religião da humanidade. Então, ele está fazendo uma crítica sobre a prática da religião, mas, positivamente, não está negando a religião, ele está fazendo uma crítica à aparência e à alternativa possível que ela pode ser desenvolvida, uma espécie de conselho sobre ela, como a religião deveria ser desenvolvida. Junto com a crítica dos efeitos morais da religião, está criticando e ponderando, literalmente, desenvolvendo uma análise sobre as consequências da prática religiosa, que ele compartilhou com os bertramistas, os bentramistas, que são discípulos do mestre dele também, de Bertram. Compartilhou porque eles tinham o mesmo ponto de vista. John também criticou a preguiça intelectual que permitiu a crença em um deus onipotente e benevolente. Então, o John está criticando aqui a preguiça intelectual dos indivíduos que creem que Deus é onipotente e benevolente. Não entendi esse ponto dele aqui. Talvez ele seja um ponto agnóstico nessa frase aqui. Acreditava do mesmo modo que seu pai que o mundo como nós conhecemos não poderia ter surgido de tal deus. Agora, está chamando ateu, que é um ateísmo dele, do pai dele também. Caso contrário, não existiria o mal desenfreado que cerca a vida de cada um de nós. Ele está usando como argumento que o mal no mundo, o mal na sociedade, é uma culpa divina. Deus é culpado. E justamente pelo mundo não ser perfeito, não faz sentido Deus, que é onipotente e benevolente, deixar esse mundo caótico, imperfeito, doloroso, sofredor, do jeito que é. dizia que o poder de Deus é ilimitado. Não. É limitado ou ele não é todo benevolente. Ou o poder de Deus não é de fato onipotente ou Deus não é bondoso. É uma crítica feroz contra a observação da realidade na sociedade e vendo a sociedade como uma obra falha. E a culpa dessa falibilidade, dessa fraqueza da sociedade, do mundo, da sua não perfeição, vai recair sobre Deus. E é por isso que ele não gosta de usar, digamos, a alavanca divina, a gambiarra divina, como respondendo a uma realidade perfeita. Porque não corresponde a uma realidade perfeita. Então ele está sendo ateu aqui, ateu pela crítica, literalmente. Pela influência de Bertrand, do pai dele também. E aí no outro parágrafo, além de atacar os argumentos relativos à essência de Deus, a natureza divina, John questiona com uma série de argumentos da sua existência. Ele não apenas argumenta contra a essência, ele argumenta contra a existência própria de Deus. É ateísmo, tá? Incluindo argumentos a priori, ou seja, sem experiência, os quais ele conclui usando argumentos tradicionais, derivado de Aristóteles, argumentos que ele derivou de Aristóteles. E as únicas provas legítimas de que Deus é um a posteriori, ou seja, um ser experienciado, irresponsável, provável da concepção do universo, são as características complexas do mundo. Então o mundo é muito denso, é muito complexo, é muito complicado. Isso é a única coisa que talvez prove como provável que Deus exista, né? As características são muito densas, mas pouco prováveis de terem surgido ao acaso, né? Então se ela é densa demais, talvez não foi ao acaso que ela surgir, essa complexidade. Portanto, deve ter havido um designer, um criador, um motor, um primeiro motor, que nem Aristóteles fala. John reconhece que Darwin em 1859 possa ter fornecido uma explicação totalmente naturalista, mas ele acreditava que era muito cedo para julgar o sucesso de Darwin. Ele é contemporâneo de Darwin, ele viu os estudos de Darwin, viu a evolução das espécies, ele deu um passo para trás, falou, ó, muito cedo ainda, não é o momento. Entretanto, eu acho, de acordo com a minha opinião, que a essência e a existência são questionáveis e colocados em dúvidas porque não dá para defender Deus através da experiência, tá? Só através de um conhecimento a priori, né? Um conhecimento de suposição, de dedução, e não de uma investigação indutiva, uma investigação que, de fato, experiencia a existência divina. É a crítica dele, tá? Eu também sou agnóstico, mas eu estou só lendo aqui e não estou querendo poluir uma interpretação neutro, tá? Estou querendo ler da maneira mais neutra possível os textos do Mil, do John. Então, ó, essa concepção de universo falho, entretanto complexo, é ambíguo. Se ele é extremamente falho, não pode ser divino porque Deus não pode criar coisas imperfeitas. só que ele é complexo, então talvez seja divino porque Deus coisas cria coisas muito complexas. E não é por acaso talvez tenha surgido essa complexidade toda, só que talvez Darwin tenha descoberto o como funciona. Aí ele fica meio que suspendendo o juízo, fica em cima do muro, larga a mão e bola pra frente, tá? Bola pra frente. E continua aqui, ó. Inspirado por Conte, que é um outro filósofo, John considera uma alternativa à religião tradicional à religião da humanidade. Então, religião tradicional da igreja, cristã, uma alternativa possível é a religião da humanidade. Qual que é essa religião da humanidade? A religião da humanidade é a seguinte, ó, na qual uma humanidade idealizada se torna um objeto de reverência e as características moralmente úteis da religião tradicionais são supostamente purificadas e acentuadas? O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o que tem de bom na religião tradicional, purificando, otimizando, acentuando, colocando numa religião da humanidade, não numa divindade, mas uma religião em relação ao comportamento moral e ético, social e coletivo, tá? e esse comportamento ele visa um objetivo e ele não se submete a uma divindade terceira, como Deus, por assim dizer, e vai acentuar as qualidades dessa religião tradicional. A humanidade se torna uma fonte de inspiração ao ser colocado imaginativamente dentro do drama da história humana que tem um destino ou ponto, ou seja, a vitória do bem sobre o mal. Então, a humanidade se torna uma fonte de inspiração, ponto de vista de adaptação e êxito de progresso, que é colocado através da imaginação junto a uma trama da história humana, da sociedade e da história da sociedade que tem um destino ou ponto, que tem um objetivo e uma ambição ou um propósito, o qual é a vitória do bem sobre o mal, ou seja, uma vida plena, feliz, satisfetória, onde ninguém passe fome, ninguém passe frio, ninguém seja inferior a ninguém. Ele é um socialista de coração, por assim dizer, ou John. Ele está dizendo aqui que a humanidade deveria ser inspirada a desenvolver uma história épica, onde o objetivo final era a superação do mal, a superação e a vitória do bem sobre o mal. Como John coloca, a história deveria ser vista como o desdobramento de um grande épico ou ação dramática. Olha que legal. Tragédia grega ou algo do gênero, a história humana deveria ser vista como um desdobramento, um florescimento, uma evolução em sentido épico da ação dramática, da ação no mundo, na existência. que termina, termina como? Termina na felicidade ou miséria, na elevação ou degradação da raça humana. E tal ponto, ela termina, o drama da sociedade, o drama da existência coletiva, da individual, terminam ou na felicidade ou na miséria, numa elevação ou numa degradação da raça e da espécie humana. Então é bem assim, tragédia e comédia, por assim dizer, ou é progresso e decadência, por assim dizer. Então essa é a lógica que o meu está analisando aqui, que é felicidade ou não, o bem e o mal, felicidade ou tristeza. É bem, sei lá, dual, dualista nesse sentido. E aí ele continua aqui, é um conflito constante entre o bem e poderes do mal. Então tem um bem e um mal em John, na filosofia do John. Dos quais cada ato feito por qualquer um, o ato de você, um ato meu, um ato nosso, insignificante como somos, constitui um dos acidentes. Então, digamos que você tem uma vontade. Essa vontade é uma vontade e um conflito constante. Um conflito que gera consequências, que são boas ou ruins. Essas consequências é um ato, por vezes, insignificante, efetivado por um indivíduo, mas que constitui um dos incidentes. O que é um incidente? É uma das vontades efetivadas. Um incidente, eu tenho uma vontade, eu não sei se ela é boa ou ruim ainda, eu vou efetivá-la e o que eu efetivar vai ser um incidente. Esse incidente vai ser caracterizado posteriormente, positivamente ou negativamente. Aí ele fala aqui, quando começamos a nos ver como os participantes dessa trama maniqueísta, essa trama, esse drama, essa história, somos parte da história, combatendo ao lado de Sócrates, Newton e Jesus, para assegurar a vitória final do bem sobre o mal, nos tornamos capazes de uma maior simpatia e um sentido enobrecido do significado de nossas próprias vidas. Olha que frase legal. Então, vamos ter que nos colocar de maneira bem dramática, bem maniqueísta, bem contra o mal, branco no preto, combatendo ao lado de Sócrates, uma figura que ele diz como uma figura iluminada, Newton, um grande cientista, uma figura iluminada, um progressista, alguém que investiga a natureza, Sócrates, alguém que investiga o pensamento, investiga a ética, investiga a moral, Newton, investigador da natureza por assim dizer. Então, Sócrates, Newton e Jesus, combatentes do mal, por assim dizer. E essa vitória do bem sobre o mal, se nos filiarmos de maneira maniqueísta, buscando a vitória do bem sobre o mal, estamos ao lado de Sócrates, ao lado de Newton e ao lado de Jesus. E somos capazes e nos tornamos capazes de um bem maior e uma maior simpatia em um sentido enobrecido, enobrecido, simpático e enobrecido, uma nobreza, uma elevação do significado de nossas próprias vidas. Nossas vidas começam a fazer sentido e ser preenchidas exatamente pelo fato de agirmos positivamente, propagando positividades e elevando a sociedade e o indivíduo dentro da sociedade para um êxito existencial pleno, literalmente. E isso é o que? É a religião da humanidade. Assim, age como um instrumento da cultura humana. A teoria dele é que a religião da humanidade, a religião de todos nós, que é o nosso comportamento coletivo na sociedade, age como um instrumento da cultura humana, do comportamento representativo, direcionado, responsável, complexo e generoso da sociedade e dos indivíduos na sociedade, dentro da sociedade. A sociedade como um todo dos indivíduos dentro da sociedade, causando o quê? O bem-estar, o bem, a felicidade e o progresso. E assim termina a Humil nos três ensaios sobre a religião de acordo com o Wikipédia. E aqui temos algumas referências para vocês pesquisarem, outras fontes também e ver outros filósofos também. Caso seja o caso, como Bertrand, entre outros. Eu vou acabar por aqui, vou só ver o Bertrand por farra. Eu já li Bertrand, né? Já. Ou não. Não, Bertrand eu tive que ter medo de ler porque ele é longo demais, né? Ou eu li Bertrand? Nem sei se eu li Bertrand. Se li, não me lembro. Acho que não. De todo modo, uma pena, não deu para trabalhar Bertrand, deu para trabalhar apenas o Thomas, o John Stuart Mill. Fala Thomas Hobbes. John Stuart Mill com vocês. Fica uma próxima oportunidade, tá? Bertrand, entre outros filósofos. Acabá-la por aqui, literalmente não tem mais conteúdo. Finalizamos essa essa breve introdução e debate em relação a esse filósofo que demorou três aulas, acho. Mas foi muito, muito interessante, muito, muito interessante mesmo. E agora eu vou cortar aqui e a aula que vem não vai ter não vai ter mais o Johnzinho, o Johnzinho, não vai ter mais filósofo diverso, vai ser só fechamento de nota. Esse acaba o ano, né? Essa é a finalização do ano. Eu não sei como é que está na outra turma, não lembro que eu falei com ele se eu ia ler ou um outro filósofo. Acho que se eu não me engano eu ia ler com eles o... para finalizar, Thomas More. Vou fazer uma aula de Thomas More e daí acaba na outra turma também. Vou tentar finalizar isso aqui em rapidão na quarta-feira, acho que vai dar certo. Aí eu finalizo com eles e bola para frente também. É isso aí. O último filósofo que eu vou trabalhar com eles é o Thomas More. E com vocês foi no caso o John Stuart Mill. foi um semestre interessante, eu gostei bastante de estudar filósofos diversos, de estudar pensadores diversos junto ao Wikipedia. Aprendi muito, eu acho, pelo menos, em relação a mim. Espero que quem viu isso aqui tenha se interessado para ler com mais profundidade sobre filosofia, usando esse ponto de fuga aqui como uma espécie de incentivo, de, sei lá, de, sei lá, influência, para vocês poderem, se vocês tiverem interesse, se direcionar no estudo de filosofia e de filósofos dos mais diversos pensadores, seja pelo Wikipedia, seja pelos livros que eles escreveram, seja por comentadores, vocês podem buscar informações e buscar PDFs, artigos ou livros físicos e se aprofundar na área se quiser. E é isso. Esse foi aqui mais um convite mesmo que eu fiz durante o semestre. Acho que foi legal. Bem, não acabou ainda o curso, mas de conteúdo, o conteúdo acaba aqui, tá? Não vou começar mais nenhum filósofo, não. Não vou ficar muito puxado. E grato demais, pessoas, pela presença. Deu tudo certo. Eu consegui fazer fechadinho, né, o bloquinho de filósofo. E vou conseguir também na quarta-feira com outra sala fazer também um bloquinho de filósofo, terminar com o Thomas More lá. Nem que eu tenha que comer um pouco do tempo do plantão de dúvidas deles, mas é suave. Acho que não vai ter jogo do Brasil na quarta agora, então é tranquilo. Daí, semana que vem, é só fechamento de nota mesmo e tchau. Acabou. Então, é isso, pessoas. Eu vou cortar aqui a gravação do YouTube, no caso do BS da tela, né, para que você jogar no YouTube. Grato demais, grato demais para quem viu isso aqui até agora. Desculpa qualquer coisa, tem aqui mais 37 minutinhos de aula, 38 talvez, se enrolar mais, para vocês verem. e grato mesmo e... Falou, pessoas. Obrigado mesmo por toda o apoio, se é que teve apoio durante essa jornada que eu fiz sozinho. Valeu aí, pessoas. Até mais. Falou, falou.